Meu primeiro dia de trabalho! O que aconteceu com a loja? Quem é? Eu deveria arrumar a loja! Você está bem? Sim, estou! Tenha um bom dia de trabalho! Azarada? Na verdade, eu costumava ter sorte! O que você disse? Deixe-me ter sorte novamente! Parece que eu bati minha cabeça com muita força! Cachorros não falam! Eu só tenho visto coisas! Eu quase limpei o chão! Desculpe! Eu resolvo isso! Ai! Você pode me ajudar? Blá, 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 blá! Cachorros não falam! Por favor! Por favor! Não! Eu deveria acelerar! Ai, meu Deus! Ai, não! Como isso aconteceu? Lembre-se que a loja abre em 10 minutos! Esqueci da hora! Faltam 2 minutos pra abertura! Eu não tenho tempo pra terminar a limpeza! Já estou indo! Isso deve ajudar! Olá! Gostaria de... Prefiro ir pra outra loja! Quer me ajudar? Eu sei! Mas como eu posso fazer isso? Espero que tenha alguma coisa na cesta! O tremo de quatro folhas é um presságio de sorte! Quão assustador é isso! Uma ferradura deve ajudar! Como veio para aqui? Hora de tomar medidas drásticas pra resolver isso! O que você vai fazer comigo? Eu vou chamar um mágico! Não! Não é isso! Eu acredito que ele é confiável! Me ajude a dar sorte a essa cachorrinha! Ok! Um segundo! Um segundo! Não consigo ver nada! O que aconteceu? Ei! O que diabos ele está fazendo aí? Ele não é um mágico! Ele é um criminoso! Minha avó atrapalhar! Não posso agradecer o suficiente! Eu estava errada! Vamos ajudá-la a encontrar proprietários! Eu sinto muito! Minha amassote é a culpada! Sem problemas! Vamos fazer um pôster com o telefone! Tudo pronto! Você está dando um cachorro pra adoção? Oi! Não importa! Aqui está o seu cachorro! Obrigado! E a tigela é de graça! O que te traz aqui? Eles me largaram! O quê? Por quê? Ele disse que eu sou má educada! O que isso quer dizer? Você não conhece nenhum comando? Do que você está falando? Sente-se! Abaixe! Traga! Você tem que dar exemplo primeiro! Sente-se! Latido! Pata! Ótimo! Ela seria uma ótima opção! Espera! Eu não tenho filhotes! Boa! Espere! Eu não consigo ver bem! Ele é uma grande aberração! Me arrependo de ter dado o cachorro pra ele! Oh! É hora do almoço! Eu levei-o fora mais uma vez! Qual é o problema dessa vez, querida? Ele disse que eu não pareço bem! Além do meu hálito cheirar mal! Como ele ousa! Vamos nos abraçar! Uau! Na verdade, cheira mal! Vamos resolver isso muito em breve! Eu não vou desistir! Oh! Nice! Tudo o que resta a fazer é encontrar um ajuste bonito pra você! Esse seria perfeito! Oi! Que cachorro lindo! Ah! Sim! Ele pode executar comandos? Com certeza! Olha! Excelente! Eu adoraria me tornar um dono de cachorro! Tchau, Kourtney! Tchau! Eu tô com saudades de você! Por que diabos você voltou? Todo o ator que trago é o culpado! Pelo que parece, ninguém vai querer ser meu dono! Eu quero! Estarei ao seu lado nos bons e nos maus momentos! Eu me sinto diferente! Tem um palpite de que minha má sorte se foi! Vou colocar essa prova! Todos os problemas parecem ter acabado! E outra nota! Tenho um presente pra você! Presente? Agora você entende todos os animais! Isso é simplesmente adorável! Agora posso finalmente admitir que você é uma péssima funcionária! Eu entendo suas palavras! Nesse caso, você pode finalmente me dar um pouco de comida! Ai, que pena! Eu absolutamente esqueci de você! Obrigado! Foi assim! Mentirada! Eu nunca diria obrigado! Mas você agradeceu! Essa garota é uma grande esquisita!